Vamos lá galera pra mais uma dica de up, a dica de up número 5, então já deixa seu like aí, se inscreve pro canal, confere ali ó, sou inscrito? Então beleza, deixa o like, não sou inscrito? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá por dentro aí de todas as dicas de up, beleza? Vou trazer mais uma dica de up pra vocês, essa daqui deve ser feita na equipe Tumulto, no final vou deixar um bônus aí pra vocês também né, pra ajudar todo mundo a tá upando. Então sem mais enrolações, vamos lá. Então galera, consiste nessa missão aqui ó, vocês, tá no lobby de batalha, aí vocês descem pra água e comecem a nadar, tá? Quando vocês começarem a nadar ó, tá vendo que vai mostrar pra vocês, percorra distância nadando. Eu consegui tá completando aí, percorra distância nadando, porque ele conta a distância da ilha que a gente tá, sei lá onde fica a ilha, até aqui. Então conta muita distância, então ajuda demais essa dica aqui, beleza? Então essa é uma das dicas. Essa dica aqui em si, você pode fazer tanto no solo, na dupla, trio, esquadrão ou na equipe Tumulto. Eu falei na equipe Tumulto porque tem uma outra dica que eu vou mostrar agora pra vocês, que funciona da mesma maneira que você pode fazer ela, só que só dá pra fazer na equipe Tumulto, vou mostrar pra vocês agora. Então vamos lá ó, agora essa daqui na equipe Tumulto também, então a primeira é de nadar. O que você faz? Fica no lobby de batalha, quando tiver no lobby lá, você vai até a água e fica nadando nesse período. Quando começar a partida, você estiver nadando, vai contar aquela distância. Então resumindo, basicamente isso. Eu sei que foi meio rápido, mas é porque começou a partida muito rápido, então não deu como eu explicar pra vocês tão bem. Agora essa daqui é pra você fazer Plainar, tá? Então o que você vai fazer? Você vai quebrar, pegar um pouco de material aqui, tá? Então ó, peguei um pouco de material. Vai começar a partida, tá vendo? A hora que começar, vocês meio que criam. E aí vocês começam a voar, né? Não deu muito certo que eu caí, mas mesmo assim é pra estar contando, tá? E aí vai contar pra vocês a distância percorrida Plainando. Então essa daqui é uma maneira também de vocês estarem conseguindo completar. Eu meio que caí ali, mas vocês viram basicamente o que vocês devem fazer, né? Vocês devem crescer uma rampa e aí vocês pulam da rampa e tem que estar no ar quando começar a partida. Plainando quando começar a partida. Então vocês tem que estar dessa maneira assim quando começar a partida. E aí vai contar a distância também da ilha até você. Vai dar a ilha lá, ó. Onde fica a ilha lá, ó. Tá vendo? Dá uns dois mil e poucos metros, mais ou menos. Então vai contar essa distância aí. A gente sabe que a missão de distância Plainando e distância Nadando é muito grande. Então se você fizer, pelo menos eu aconselho mais a fazer a distância Nadando, tá? Então faça Nadando. Toda partida que você for começar, você procura a água e fica na água nadando antes de começar. Que é quando você vê, você já completou. Porque a Plainar é mais fácil. Na Plainar você, toda partida que você vai jogar, você Plaina. Então pra você completar, é meio que tipo, óbvio. Você completa fácil. Então, se você fizer a Nadando, eu acho que já é uma excelente maneira de você estar conseguindo completar essa tarefa. Eu tô Plainando aqui, ó. Você pode fazer isso daqui, ó. Ficar Plainando na Equipe Tumulto o tempo todo que vai estar contando a distância Plainando pra você. E aí você não precisa ficar estar construindo, tá? Então, a dica em si, eu trouxe as duas. Você faz o que você quiser. Mas eu aconselho você sempre a fazer a de Nadar. Porque eu acho melhor, tá? Agora eu vou mostrar a dica bônus pra você. Vamos lá, galera. A dica bônus vai ser a gente jogar a Festa Royal. Muita gente, muitos inscritos até agradecendo a todos eles, falaram que esse tá muito bom. Já que muita gente não tá gostando da Equipe Tumulto. Na Festa Royal você consegue estar completando algumas das missões. Eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, galera. Tô na Festa Royal. Muita gente não utiliza do método de jogar a Festa Royal. Mas ela é boa pra você completar alguns desafios, tá? Como distância percorrida. Então você pode percorrer bastante aqui na Festa Royal, né? Ficar andando de um lado pro outro. Nesse modo aqui. Já que não tem a tempestade. Então você consegue estar andando bastante. E também, ó. Se você reparar no mapa aqui. Tem zonas de você andar com o veículo. Plainar. Então tem como você plainar bastante. Seguindo a missão que eu falei pra vocês de plainar também. Dá pra você plainar bastante. Também tem lugares pra você tá pescando. Então ajuda bastante também. Então vou mostrar pra vocês. Ó. Então como eu disse pra vocês. Tem lugares de pesca. Então dá pra você ficar pescando. Nesses lugares. Aqui dentro da Festa Royal. Então é excelente. Assim. Pra você conseguir. Piscar bastante. Conseguir. Ninguém vai ficar te atrapalhando. Não tem safe. É claro que. Às vezes acaba as pescas. O pessoal pesca bastante. Acaba. Os lugares de pesca. Mas mesmo assim. É muito bom. Então dá pra você completar. Diversas missões. Nessa parte. Então é isso que eu vou fazer agora. Completando. As missões de pesca. Sem ninguém ficar me atrapalhando. Então vale muito a pena. Vocês estarem jogando a Festa Royal. E dar uma oportunidade. Pra completar suas missões. Na Festa Royal. Já completei aqui a missãozinha. Aqui ó. De percorra a distância. A pé. E vou atrás de procurar. De completar. A de estar pescando. Lembrando que a minha coleção ainda. De peixes. Não tá pronta. Tá um pouco difícil. De estar conseguindo completar. Essa coleção aqui. Mas assim que conseguir completar. Eu trago o vídeo pra vocês. Eu acho que entre hoje e amanhã. Vou focar mais nisso daqui. Pra trazer o vídeo pra vocês. De maneira rápida. E de como completar. E trazendo as dicas. Beleza? Então. Essa daqui foi a dica de up número 5. Que eu trouxe pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.